Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso completo sobre o app do Banco Inter. E na aula de número 4, nós vamos aprender como pagar um boleto pelo aplicativo do banco. Nós estamos aqui na tela inicial e nós vamos clicar no botão para expandir os nossos blocos de ações aqui no aplicativo. Então nós vamos clicar e vamos até pagamentos. É por aqui que fica localizada a opção de pagamento via boleto e de todos os outros tipos de pagamento. Vamos abrir pagamentos e por aqui nós temos quatro opções. Escanear, digitar, tributos e DARF. E também temos sobre débito direto autorizado, que é o DDA, que a gente não vai falar nesta aula. E por aqui, se você utiliza o DDA, os boletos vão ser exibidos nessa guia aqui embaixo. Bom, aqui em cima então nós temos escanear, que é o seguinte, quando a gente clica em escanear, se nós tivermos um código de barras em mãos, através de uma conta física, nós podemos escanear esse código de barras através dessa linha vermelha. Então a gente posiciona o código por aqui e o aplicativo faz a leitura. Nós temos a opção de digitar o código de barras e se a leitura não der certo lá no escanear, você consegue digitar. Então se a gente clica aqui em digitar, aparece a opção do nosso saldo, para a gente verificar se a gente tem saldo suficiente para fazer o pagamento do boleto. E por aqui a gente digita o código de barras nesse espaço. E também tem uma câmera aqui, caso você deseje escanear o código. E aparece também uma mensagem aqui embaixo, que no momento não é possível pagar tributos sem código de barras. Então aqui em código de barras, se a gente clica, nós temos a opção do teclado para digitar o código. E se a gente clica e segura, nós temos a opção de colar um código de barras na nossa área de transferência. Se eu clicar em colar, eu tenho um código de barras por aqui, automaticamente as informações do meu boleto estão presentes aqui. E na primeira guia eu seleciono quando que eu vou pagar. Então eu vou clicar aqui e escolher a data de pagamento, dar um ok. Vou preencher com a data de vencimento do meu boleto e as outras informações, como valor, juros, multa, desconto, valor total e o beneficiário vão aparecer logo abaixo. E lá também nós conseguimos colocar uma descrição do pagamento. Preenchendo essas informações, nós vamos clicar em continuar. E aí sim nós vamos clicar mais uma vez em confirmar para o iSafe, que é a ferramenta de segurança do Banco Inter, confirmar. E nós realizarmos o nosso pagamento via boleto. Perfeito? Voltando lá, nós temos a opção de tributos. E por enquanto a gente consegue pagar DARFs por aqui nos tributos. Então clicando aqui em DARF, nós temos as opções para pagamento de DARF. Por enquanto o Banco Inter tem convênio com poucas opções de pagamentos de tributos. Por exemplo, tributos como IPVA ou IPTU não aparecem por aqui. Ou outros tipos de impostos. E aqui aparece a opção também de pagamento via PIX. Se a gente clica aqui em PIX, nós somos redirecionados para a área do PIX, que nós já aprendemos na aula de número 2. Perfeito? Essa foi a aula de número 4, ensinando você a pagar um boleto no Banco Inter. Se você está gostando do curso, confere a playlist completa. E também deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!